Nós temos aqui em Ubatã, em um ano e oito meses de governo, nós temos o maior investimento da história em obras no nosso município. E essas obras, na sua imensa maioria, tem a digitais deste deputado, Josias Gomes. Ubatã, Josias, é grato a você. Você tem a minha gratidão e a do povo de Ubatã. No dia 2 de outubro, não se esqueça, para a Federal, Josias Gomes, com o número 1312. O Ubatã está com você.